Presidente, me permita, é apenas fazer um registro e uma questão de solidariedade desta casa ao povo do oeste de Santa Catarina, do Alto Uruguai Gaúcho e ali um pedacinho do Paraná, Cascavel, Francisco Beltrão que estão sofrendo muito desde a noite da última segunda-feira quando tivemos um tornado forte na região do Paraná inundações em mais de 30 municípios, prejuízos de milhões de reais e algumas vidas que foram perdidas em decorrência de fortes vendavais excesso de chuva que inclusive continua neste momento então é uma questão de solidariedade desta casa àquela população que sofre muito e um alerta ao governo que através do Ministério da Integração possa ou fazer uma visita em loco ou enfim mandar seus emissários porque é uma região que precisa de ajuda do governo federal, senhor presidente